Tá aí, finalizou! 164.1 Tem ainda 20 segundos 162.6 Tá aí, finalizou! 151.1 Cadê o abraço? 151.1 136.1 156.7 Ótimo! 20 segundos 162.2 Mário vai tocar de novo Ok 156.7 Vem aí! Vem aí! 5! 5! 148.1 153.3 Parabéns, Leandro! Ótima disputa! 154.1 153.3 Tá aí! 0 o tempo! Tá aí! Mesma marca! Parabéns ao competidor! 114! Parabéns ao competidor! 262! E aí 204! 214! 255! 316! 417! 327! 417! 998! 417! 427! 417! Daí finalizou uma disputa muito acirrada 1-5-6-9 contra 1-5-7-0 1-5-6-9-0